Olá, o SIC Novo Lá, quem fala com vocês é Paulo Sérgio, falo de Gareunis, Pernambuco. Hoje eu vou abordar um tema muito bom, eu e? Fala, Rodrigues. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou abordar o tema para vocês que eu estou devendo já, de quanto foi o consumo de ração, soro e a lutabilidade da minha criação. Agora vamos para a matemática, que eu vou mostrar a vocês aqui tudo direitinho. E eu já quero agradecer a todo mundo pela confiança de todos os comentários aqui no nosso canal, perguntando sobre a questão da ração. Ontem você, Paulo Sérgio, foi dormir uma hora da madrugada, respondendo ao pessoal, falando Paulo, qual o seu WhatsApp? A gente sempre coloca aqui e acho que agradeço a confiança de todos vocês, né Paulo? É, porque muita gente pergunta como é meu radejo, pergunta como é que eu estou fazendo com a minha ração e ontem mesmo ela falou, é quase uma hora da manhã, o pessoal falando comigo lá, perguntando e aí é bom, é animador, muito animador mesmo, muito animador de verdade mesmo. E vocês estão vendo, fiz um escritório aqui improvisado, no melhor possível aqui, tá, tá, eu tenho uma mesazinha. Já peguei a calculadora, a minha canetinha aqui do cacto. Vamos lá, vamos começar. Então, Paulo Sérgio, desde o dia que a gente comprou os porcos, você pegou esse caderninho seu aí, você notou tudo? Tudo notado aqui. Né? Quanto você gastou na questão do quilo do milho, da soja, do trigo e da questão do núcleo, não é verdade? E tem o intervalo também de tempo, porque tem a iniciação, né, dos primeiros e segundo mês de engorda, né, que a gente está fazendo esse vídeo especialmente pra engorda. Então, como vocês seguem no canal e viram que a minha criação chegou no mês 5, né, nós chegamos agora no mês 8, dia 26 de 5, foi que chegou o meu escuro 14 de 5, a gente fez o manejo de todos, tudo do mesmo jeito, não separemos nenhum, tudo com o manejo só. Aí, com isso, eu tive como fazer o cálculo de saber quantos comeram por dia, quantos comeram comeram por mês, o total final de quanto foi gasto de ração e o total final também de quanto foi gasto de soro. E também tem como eu saber quanto foi a lucrabilidade da criação. Então, a gente vai fazer assim, vocês pegam a canetinha de vocês também agora e pegam um caderno pra vocês notarem aí. Porque a gente trabalha com soro e o soro, ele ajuda muito, 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 muito na questão da economia da ração. Corta muito os gastos mesmo. Vocês vão ficar impressionados com o quanto a gente conseguiu gastar de ração. Então, assim, a gente vai colocar pra cada animal quanto eles consumiram, né, Paulo Sérgio? Eles consumiram diário e mensal, né, cada um deles. E achei muito bom, foi animador o que eles consumiram porque não foi, assim, um custo muito alto de ração, assim, uma quantidade alta. Ficada, comeu por mês, por dia, comeu na quantidade baixa, por causa do soro. O soro ajudou muito. O soro é muito bom mesmo, pra quem vocês que tem a possibilidade de pegar soro próximo na casa de vocês, tem a criação de porta, pode fazer. E o indicado é sempre um sorozinho novo, um soro que não seja muito velho, pra amagrecer eles, aí é bom. Bora lá. Agora o pessoal já pegou, né, o caderno e a canetinha. Já estão lá, já. Paulo Sérgio, vou fazer assim pra tu responder. Certo? Paulo Sérgio, em 90 dias, na criação dos teus porcos, você gastou quantos quilos de ração? Eu gastei 2.180 quilos de ração. Agora, esses quilos de ração que eu gastei foi soja, milho e trigo. E detalhe, pra quantos porcos? Pra 18 porcos. Então, quer dizer que tu gastou? Olha, bota aí na canetinha, viu, minha gente? 2.180 quilos de ração, pra 18 suínos. A gente tá falando de 18 porcos. Já é 18 porcos. Deu equivalente, dividido por 18, deu 121 quilos de ração por mês que eles comeram. Foi por cada um, né? Não, até os 90 dias, quem volta, né? 90, 90. E os 121 quilos cada um. Cada um? Aí a gente fez assim, a gente pegou esses 121 quilos e a gente dividiu por dia, por dia. Então, quer dizer que cada um, por dia, comeu... 1,350 quilos. 1,350 quilos, minha gente. De ração por dia. Se você analisar, é muito pouco, né, Paulo Sérgio? Agora que deu um aumento na questão do milho, que tá disparado, tá infração em tudo, tá uma loucura. Você não teve como controlar, assim, o custo, porque o milho, vocês tão vendo, né? Hoje, quando eu comecei a criar, eu comprava o falero de milho. Porque eu não tinha entendimento que o milho era melhor que o falero de milho. Aí, depois que eu fui vendo, na primeira semana, eu já percebi que o falero de milho não tinha a sustância que o próprio milho não tinha. Aí eu peguei, eu tinha forrageira, aí eu trouxe a forrageira pra cá e comecei a molhar o milho. Aí foi que eu vi a melhora já na primeira, segunda semana. Então, vocês que tão iniciando também a criação de porco, se vocês puderem comprar o saco do milho, pra vocês passarem na forrageira, é melhor, né, Paulo Sérgio? Então, esse negócio falero de milho, na verdade, eu não aconselho, não. Eu aconselho, se você quiser criar o porco com uma nutrição boa e uma pouca alimentação, tem que ser com milho mesmo, porque a proteína é o milho. Ô, Paulo, eu acho que tem muita gente aí no vídeo com a calculadora, assim, cardena na mão. Meu Deus do céu, cada porco desse homem só consumiu 1kg, 350g. Gente, vocês, diário, porque vocês sabem que trabalhar com o porco, principalmente, não engorda, eles comem com força. É verdade. E aí, a mais que tá chegando próximo da terminação deles, aí é que eles comem com força. Mas eu tive o segredo, né, que quando eles chegaram perto da terminação, eu não aumentei a ração. Eu permaneci a ração que tinha e comecei a aumentar o soro. Colocou o soro. O soro, no final mesmo, nos 30 dias final, eles estavam bebendo, eles beberam 8 mil litros de soro. Os 18 pocos. Os 18, eles beberam 8 mil litros em 30 dias. E isso foi na terminação, faltando 30 dias pra eles saírem. E antes, eles estavam bebendo, era 4 mil litros por mês. Quer dizer que em dois meses eles beberam 8. E em um mês, de final, eles beberam os 8. Então, assim, finalizou, finalizando, os 90 dias com os 18 suínos, eles beberam 16 mil litros de soro. Aí a gente fez ter uma cumprinha aqui, na questão de cada um, quanto ele bebeu por dia. Quanto eles consumiram de soro por dia. Foi por dia, foi por mês. Foi por mês, não foi, não é, fez, não foi? Não, não, fez por dia. Mas não, deu 800, mas nós dividimos, você deu a diária de, praticamente, 9 litros por dia eles beberam. Ah, peraí, calma. Então, vamos tá assim. Eles consumiram, eles consumiram 16 mil litros. 16 mil litros. 16 mil litros. Dividido pra os 18. Por mês, eles consumiram 880 litros. E dividido por dia, por 90, eles consumiram 10 mil litros. 10 litros. É, porque dá 9,87, né? 10 litros por dia de soro. Então, assim... Eles comeram, eu vou soro. Opa, meu César, o que tu quer dizer é que esses 10 litros de soro, eles substituiram um quilo da ração? É. Aí é que tá o segredo. Porque, na verdade, um porco na engorda, ele tem que consumir 2 quilos de ração. E consome até mais. Consome até mais, é. Porque, assim, tem um porco que consome... Um suíno mesmo é 2 quilos, né? E a gente sabe que a diferença é de suíno e porco. Porque o porco comprou 4 quilos por dia pra ganhar 1 quilo. É, Paulo, tem gente que tá começando a assistir nosso canal agora que não sabe como a gente não sabia. É verdade. A gente tá aprendendo agora na caixa da criação. É, mas aprendendo agora. Por exemplo, um porco caipira, que é o porco que a gente conhece, que não tem raça definida, que é um piau, é uma raça que não é definida, misturada. Aí é um porco. E o suíno é o que tem pai e mãe que a gente conhece. Por exemplo, é pedra, é duroque. Aí isso aí é um suíno, que ele tem raça definida. Essa, a digestão alimentar dele, ele come em média... Ele come menos e ele engorda mais rápido. É, ele ganha em média por dia de 1 quilo e come 2, 2, 2, 4, sempre o máximo. É. Já o porco mesmo, o caipira, ele come que vai dar 4 a 5 quilos. É, e se você arrochar, você pode arrochar. Se você botar o cume, é o que botar o cume. Agora assim, ele come 4 quilos e meio o porco pra ele ganhar 1 quilo. É 1 quilo. Não é isso? Já o suíno, por isso que muita gente na internet que entende, diz assim, não, eu só gosto de comprar o porco realmente de raça. Qual pai, qual mãe, tem aquela questão. É verdade. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar ração e sabe que vai ter o porco logo na engorda. O porco na engorda. E vai ter logo na engorda. Né, Paulo Sérgio? Porque assim, o porco de raça, ele chega mais rápido, né? Porque ele vai desenvolver mais rápido, vai comer menos. Come quantos quilos? Ele come 2 quilos. 2 quilos e 400. E ganha 1 quilo. E ganha 1 quilo. E já o outro come 4, 5 quilos e ganha 1 quilo. Aí você vai na conta, quer dizer, ele come por 2, praticamente come por 2 porcos. E um só, come por 2, praticamente. É por isso que não adianta você pegar um porco que não tem raça, como a gente fez também, viu? Tem esse detalhe. Porque assim, vamos botar erro de iniciantes. Poderia ser outro vídeo que a gente poderia falar mais, já que a gente tá nessa questão da ração também, né? A gente tá sempre na nossa melhoria, né? Isso. Veja, a gente comprou 20 suínos. A gente investiu 3 mil reais. Aí a gente vendeu uma que o rapaz, quando chegou, ele disse, ah, Paulinha, Paulo, eu que o Paulo Sérgio, eu gostei desse suínio. Que ele era do Roque. Aí eu peguei e fiz um negócio. Vendeu pelo mesmo preço, né, Paulo Sérgio? E ficamos com 19. Ficamos com 19. Aí nessas 19, uma veio com uma doença, uma bactéria. Três, na verdade. Três veio com uma bactéria que o que comia não sustentava. E foi aquela agonia, eu sem saber manejo, sabia o que aplicar, aplicava tudo. O que eu dizia, foi assim, não, aplica isso, aplica tudo. E eu aplicava, até uma não aguentou, não suportou, morreu. Quando eu vim acertar o remédio, os outros dois que ficou doente, eu acertei o remédio. Aí eles melhoraram. Não tiveram desenvolvimento, mas acompanhar os outros que estavam. Deu aquele atrasozinho. Deu um atraso, foi um atraso razoável mesmo. Foi um atraso bom mesmo, os outros. Aí, mas, graças a Deus, eu não perdi eles. Eles recuperaram, cresceram, engordaram, eu vendi também eles. E também no finalzinho, já da... Tageteira, já. Na última semana que faltava, eu vou começar a virar. Eu tinha uma porca, ela na chamarrelha do Branquinha, não era para o Branquinha também? Galega. De Galega. Branquinha a outra. Ela era F2, ela era F2, né? Ela era F2, era. E eu estava, seriamente, pensando em deixar ela para a matriz. Que ela era uma porca bonita, se destacou no meio das outras. Porque nessa ninhada que a gente comprou, teve assim, teve porco que eu digo que é refúgio. Não sei se eu estou certo, mas eu olhava assim, eu digo, vai para a senhora, esse porco é refúgio. Porque eram uns porcos assim, diferentes da criação, não era, Paulo? Foi assim, foi tipo assim, foi três ninhadas, quatro ninhadas. A gente não entende, né, Paulo? A gente foi comprar, a gente comprou no porco. Eu compro o rapaz que ele compra, ele compra e vende, né? Aí ele não tem, pode dizer, Paulo, isso ali faz da minha criação. Ele não sabe quem é o pai, quem é a mãe, o quem é, não sabe. Ele me compra, mistura e está vendendo. Aí eu peguei e comprei a ele. Também não sabia que era assim, não sabia que ele vendia. O Paulo Sérgio, e se nós tivéssemos comprado o suíno, como a gente comprou dessa vez, eu tenho certeza que a gente ia tirar bem mais rápido, ou ia tirar eles mais gordos, né? Porque a gente tirou com 90 dias, foi massa. Foi bom, porque vocês sabem que tem gente que demora tanto tempo, né, Paulo? Uma criação de um porco. Eu conheço mesmo a coisa de gente que passa os cinco, seis meses pra tirar um porco. E com pouca pesagem, né? Então assim, eu acho que a galera aí, ele já pegou a calculadora, ele já vira o quanto a gente gastou, cada suíno. Não foi Paulo Sérgio? Cada suíno a gente gastou um quilo, 350. Diário. Diário, com ração. Coloca aí nessa calculadora. E diz de onde vocês estão, né, Paulo? Vem na gente, né? Diga no comentário, diga de onde vocês estão falando, a cidade. Pode fazer pergunta também. Porque o milho mesmo, em cada região, ele muda. É, tem que plantar aí que milho, a saca hoje, está custando 90, 100 reais. Tem que não adquirir aqui, eu que estou morando, já está 128. É dinheiro, né? Por isso que é bom a gente plantar, né? É, por isso que é bom plantar. Então bora lá. Eu estou nesse ritmo já. Um quilo, 350, gastou de ração, de litro por dia, cada porco, foi 10 litros. 10 litros por dia. Então você já sabe isso pra vocês aí. Quanto vocês vão gastar? Né, Paulo? Você já sabe quanto vão gastar? O soro bom, é bom demais. Às vezes, come de mesma vontade. Não fica aquela zoada. A gente não vê o porco que faz zoada. Mas o porco não faz zoada, não. Tendo alimentado, ele não zoa, não. Agora é o momento. Você, com essa sua criação, mesmo você perdendo a porca com 50 quilos, a galega mesmo, ela morreu. Não sei se foi de infarto, não sei se aconteceu, sei que ela chegou, aí ela estava morta. Eu cheguei, estava toda rosa, estava morta, tenho certeza que foi de infarto. E isso daí, todo mundo que for criar um animal sabe que isso pode acontecer, né, Paulo? É, até que a gente, né? A gente está bolsando, ela para outra morre. É normal. É normal. Então, assim, mesmo perdendo essa porca e perder logo a pepa que foi a doentinha, né? E também tem aquela questão, né? Que ela adoeceu, teve a medicação que foi comprada, teve o atraso que ela tiver também os outros, né? E a gente tudo isso tem que colocar também no lado, né? É. Então, Paulo Sérgio, com tudo isso que você fez, você acha que mais ou menos você conseguiu lucrar 20%, 30%, como o pessoal estava perguntando, quanto por cento você conseguiu lucrar? Olha, como eu tive essa perda dessa no final, dessa porca na última semana, e foi assim, mais ou menos eu tive uma média de lucro de 20%. Não vou dizer que eu ganhei 50% nem 100%, tem que ser a verdade, o que está sendo feito na conta. Tive uma média de 20%. Foi ruim, não. Não foi ruim, foi bom demais. A gente economizou, né, Paulo? E tudo. Foi bom demais, porque também peguei conhecimento, não sabia nada disso na cultura, hoje já sei um bocado de coisa. Isso praticamente foi uma experiência para mim, foi uma experiência que eu achei boa. Agora mesmo, já adquirimos isso aí, de raça, você e pai e mãe, tudo de raça, assim, por exemplo, o pai é... É tricóis. É tricóis. A mãe é pietran. A mãe é pietran. A gente sabe que é uns porcos muito bons, já tem gente querendo os porcos da gente, os machos, para reprodução. E também porca matriz também dos que a gente fez ali, né, Paulo Sérgio, a gente vai até separar os, porque sabe que realmente é bom. Não tem o resisto, né, Paulo Sérgio? Não tem o resisto, mas genética é muita. Genética é muita. Então, assim, para quem está começando uma criação agora, não tem dinheiro para comprar de resisto, compra um baratinho, mas sabe que... É bom, mas também se você pegar um que não seja registrado e tenha uma boa genética... Genética boa. É bom também. O resisto é bom, porque você sabe que veio de granja fulano e tal. Já tem fama, né? Já é testado, né? Mas você sabendo também, pegando... Vendo o pai, que eu comprei... E a gente fez um vídeo, né, Paulo? Fizendo os vídeos lá também. É bom. É bom porque sabe que vai crescer, sabe que vai ter a genética do pai, sabe que vai ter a genética da mãe. Não tem como errar. Agora, como eu peguei a primeira vez que eu não saí, nem quem é pai, nem quem foi mãe dos povos. É ruim, viu? Você fica esperando uma coisa que não é. Você acha? Eu quero que o tempo que eu cheguei aqui, eu falei, rapaz, esses povos não vão crescer não. Aí eu estou na ração, eu estou na ração. Aí quando chegou de uns 50 dias em diante, eu comecei a ver eles desenvolvendo. Já alegrou, né, Paulo? Agora, graças a Deus, o manejo já está certo. Mas teve a hora que eu dizia, rapaz, esses povos não vão crescer não. Fiz até um vídeo, uns 50 dias, se eu não me engano. E já foi na hora que eles começaram a crescer mesmo, ali. Foi, foi, Paulo. Então, assim, minha gente, o lucro da gente foi em 20%. Mas, eu e Paulo Sérgio, a gente já tem na nossa mente que quando você começa um negócio, você não vai ganhar logo de cara. O que você ganha logo de cara, minha gente, é experiência. E você tem que ser um investidor. No outro vídeo que o Paulo Sérgio fez, ele deu uma dica pra vocês. Quem trabalha com o sonho em cultura, logo no começo, não vai conseguir lucrar. Então, tem que ter um trabalho... Tem que ter um trabalho extra por fora da sonho em cultura, que você possa se manter, né, seus custos de vida, pra não depender diretamente da criação. Da criação. Porque sempre você vai estar crescendo na criação. Ter lucro é depois. É depois. Você vai se vender, comprar outro. Investir numa baia, investir num reprodutor. Você sempre tem que pensar, não pegar aquele dinheiro ali que você teve da venda e comprar, por exemplo, um celular, uma coisa não. Você tem que pegar o dinheiro. Tô precisando do celular, trocar meu celular, viu? Tem que comprar outro corpo, tem que colocar outro no lugar. E sim, colocar outro lugar não igual, melhor. Melhor. Sempre melhore. Se você melhorando, sempre você vai ter mais futuro, vai ter mais conhecimento. E é bom demais. Pronto, esse é o questão que a gente pegou aos poucos. A gente levou pra feira. A gente conheceu tanta gente. Um abraço pro pessoal de Alagoas, pessoal de Caruaru que comprou a gente, pessoal de Altinho, São Caetano também, né, Paulo? Muito obrigada por vocês acompanhar nosso canal e ter aquela confiança de dar a feira. E fazer, ah, meus, entrevistei vocês. É coisa feliz, meu Deus do céu. E falar uma coisa, minha gente. Veja, a gente começou com 20 e poucos. Não foi bem 20 e poucos. 18 poucos, vamos colocar. A gente começou com 18 poucos. Hoje a gente já tem uma baia que tem 17 suínos, mas são poucos. São suínos, né, Paulo Sérgio? Tem 17, tem um reprodutor muito bom. Já voltei. O alemão. Já batizei, viu? O alemão. Tem a branquinha. Tem a branquinha, que é um sonho. Eu não sei quantos ela tem. Ela tá grávida, né? Eu não sei quantos é que ela vai parir. Mas ela não fez uma barriga tão grande também, mas ela é muito grande. Eu tô achando que os filhos da pele estão escondidos. E eu já falei que Paulo Sérgio é aqui. Vim para vender a branquinha. Vai dar trabalho. Porque ela é muito dócil, minha gente. Eu vou fazer cada vídeo lindo com branquinha. Ah, eu tô muito apaixonada por ela. Vai pegar a briga comigo, viu? Não quer nem saber. Agora, os caras vão se aposentar por aqui. Agora, Paulo Sérgio, vamos dar uma dica. Sim, a gente pegou, minha gente. E ficamos com duas Petran que a gente tinha na criação, que era muito boa. Que nem eu falei pra vocês. Como eu comprei, o rapaz misturou os porcos. Não foi de uma criação só. Aí, no meio, se destacou. As três. Essas duas que eu fiquei com ela. E a branquinha que morreu. A galega. Ela tinha que morrer. Do coração. Era um outro que foi do coração. Eu não tenho certeza. Quando eu vou chegar, ela tava toda roxa. E tava revichada. E aquilo que foi do coração. Aí, eu ia ficar com as três. De verdade mesmo. Mas, só que como ela morreu, eu fiquei com duas. Fiquei com duas Petran muito lindas. As portas estão bem tratadas. Você vê o meu manejo aí. Bem tratada. E também, adquiri outra também. Uma Petran pura. Uma Petran pura de um amigo meu. O pai delas é o que, Paulo Sérgio? O pai dela é P.O. E a mãe é P.O. E a mãe é P.O. também. Pronto. Aí, a já tem. Nós vamos mostrar no outro vídeo pra vocês. Viu? Toda criação. A já tem três Petran. A gente já tem a branquinha que tá esperando o neném. Que você já conhece, né? Ela é Landraça com o Petran também, a branquinha. A gente já tem o Alemão, que é... Ela é Landraça e o Petran também. É da mesma raça dela. Eu não sei se ela é Landraça com o Petran. E ela é... Lajuag. Lajuag. É uma coisa assim. É uma coisa assim. Eu também não sei não, porque é assim. Mas, mais de que o Jair Jagran também. Eu comprei o rapaz. Eu perguntei a ele, mas ele me falou também. E agora fico junto da América. Foi. Mas eu tenho... Eu, o Alemão, eu sei que... É, e a gente tava querendo um pouco assim, né? Rapaz, a gente tava construindo assim. Até que a gente tava pensando nas grandes e é super caro. E a gente já viu o Alemão e eu não apaixonei por ele. Ele é bem tosse. A Maria... Vamos fazer depois um vídeo deles. Vamos fazer um vídeo deles. E agora? Então a gente tem três Petran, tem a branquinha, Tem o Alemão e acha que ainda tem 17 leitão ali. Eita, coisa linda. E isso, minha gente, foi com o dinheiro deles. O que eu vendi. Eu não coloquei mais nada, não. Aí só tá investindo. Só tá investindo. E ainda mais, a gente ficou com um pezinho de meia. Foi pra o Sérgio. Uma reservazinha pra, caso não necessidade, um aperto. Assim, não vou comprar milho por enquanto. Porque, como vocês viram nos vídeos, eu tô falando que eu fiz um plantio de dois hectares de milho. E graças a Deus, a gente tá começando já perto da fase de a gente tirar. Aí eu vou tirar esse milho. E não vou comprar milho por enquanto. Então, quer dizer, a reserva vai ser pra comprar soja, vai ser pra comprar o núcleo. E, até, e, Rezinha, que até no começo da gente plantar o milho, a gente também errou. Porque, assim, esse milho que a gente plantou aqui no nosso sítio, ele foi um milho chamado Bateté. Bateté. Só que a gente não comprou a semente do milho diretamente na... Comprindo e um amigo meu. Um amigo meu. Ele diz, leva, Paulo, leva que é bom, bota lá que o milho é doce. Ô, Tony, desculpa, Tony. O milho é muito bom, Tony. Eu sei que você vai olhar esse milho. É maravilhoso, Tony. O milho é doce. Chega o bicho que o milho é doce, quer ver que botou açúcar. Mas, minha gente, o bicho dá uma espiga, querendo um centímetro, dois. Que falhado, ó. Aí a gente tá quebrando o milho e passando na forrageira, dando pros bichos que agora já tá seco, né, Paulo Sérgio? Eu tô fazendo o seguinte, minha gente, também. Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo sobre esse assunto também. Eu tenho um assunto muito bom e é um tema muito bom. Como fazer a ração com milho sem tirar o sabor dele. Eu vou mostrar pra vocês. Isso daí eu vou deixar essa bichazinha aí pra mostrar pra vocês. Aí, nisso, minha gente, a gente pegou a experiência de questão do milho, que já é uma dica pra vocês, né? Porque eu acho que isso e no cultura você ganha nos pequenos detalhes. A gente pegou, Paulo Sérgio foi e comprou realmente. Que milho você comprou, Paulo Sérgio? Pra plantar agora. Nós comprimos feroz. Feroz. Já tá bem grande. Mas, então, milho cada espiga enorme eu já comi. Eita, delícia, viu? E já tá secando. Aí, então, assim, a gente não vai. Essa próxima criação, né, Paulo? Essa próxima criação agora eu tenho certeza que eu não vou me preocupar com milho, não. Vou me preocupar com a soja e com o trigo. Porque eu uso o trigo, como eu sempre vejo falando a vocês, que eu uso o trigo modo soro. Porque o soro é muito gordo. Aí, se eu não colocar o trigo, ele fica cagando muito mole. Aí a pessoa pensa até que tá com diarreia, mas não é. Entender, vocês que der soro a pouco, se ele começa a dar aquela caganeira mole, isso é normal. Não é normal se ele cagar, tá dorento, tá vendo? Se ele cagar, você chega a ter aquele fedor. Um cheiro diferente. Aí você sabe que não é normal. Ou o povo ficar se espremendo, se querer comer. Isso não é normal. Mas o povo tá saudável, tá correndo, tá correndo. Só porque tá cagando mole, isso não é doença. É, porque ele toma muito soro, né? Ele toma muito líquido. Ele tá substituindo a nação, né? Se você tá tomando líquido, você tem que cair aqui e defecar o líquido. Você não vai defecar duro comendo um líquido, né? Aí, pronto. Eu uso o trigo por conta disso, por causa do soro. E é bom, bom mesmo. E é pouquinho demais quem entra na pesagem de 100 kg de trigo. Eu mesmo, quando eu tô fazendo, eu coloco 10 kg só de trigo só. Uma pesagem. E o resto é até soja, milho e núcleo. Então, minha gente, você já sabe quanto a gente já gastou no suíno de ração, nos porcos. Já sabe quanto a gente gastou na questão do soro. Aí, agora, o Paulo Sérgio tá fazendo uma anotação dos pequenininhos que estão ali. Que a gente fez pra engorda, né? Esses daí também tão iniciando, ainda não tão nem engorda. Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar pra vocês. Eu tô... Porque como eu peguei com 40 dias, eu só vou colocar ele na engorda mesmo. Se você colocar engorda, depois de 60. Aí, a hora que eles vão entrar no soro e vão passar pra outra ração. Eles estão na ração de prêmio. A ração, o núcleo também é mais trato. Eu vou colocar ele no suco, no núcleo de engorda. Dá um núcleo bom e potente mesmo. Então, o que eu uso aqui, o núcleo sempre que eu falo, o que eu uso é o polinúcleo. Dá um polinúcleo bom também. Depois vai fazer um vídeo já mostrando pra vocês todos os núcleos direitinho que a gente tá usando em cada animal. Porque como agora cada um tem sua fase aqui, tem que ser cada núcleo diferente. Isso vai ser outro vídeo também pra vocês. Então, minha gente, eu fico muito feliz com vocês aí com a gente. Essa confiança, né Paulo Sérgio? Eu agradeço também toda a curtida, todo o comentário. Agradeço também o pessoal que fala comigo no WhatsApp. Os meninos que me compraram de Alagoas, meus coelhos, que me comparam aqui de Pernambuco. Eu agradeço a todo mundo. Foi bom, foi uma experiência boa. E pretendo esperar todos aqui agora. Eu acho que eu não vou pra Femesão, eu tenho que vir aqui. Eu vou fazer foto, eu vou fazer foto. E pode vir, menino, que vocês não vão ter prejuízo nenhum aqui não comigo não. Se vocês quiserem vir comprar os porcos aqui, o meu quando estiver grande. Eu vou me organizar agora, eu tenho três meses, eu vou botar balança. Eu vou fazer um negócio muito certo mesmo. Tanto pra vocês comprar pra baixo e como a gente. Você que é pra baixo já vai sair com o porco pesado, você não vai ter prejuízo. Chega, não Paulo, eu comprei por 60, por exemplo. Deu 65, deu 55, deu menos, deu mais. Isso aí nem vai ter prejuízo nenhum. Quando você vir comprar aqui, você vai levar pesadinho, tudo certinho. Se quiser até não for tão longe, eu vou achar também meu carro, vou colocar um engate de reboque. Não for longe demais, né? Porque aí tem gente morar na lagoa, um rapaz me falou que pagava até 700 reais. 700 reais e frete. Se caso não seja tão longe daqui, por exemplo, uns 100km, isso aí não dá pra só fazer. Eu vou falar mais atrás, dá pra fazer. Vim comprando, a gente pode mudar só combustível. Gente, vocês pagam pelo Pix, viu? Não vão receber na hora, não. Pelo amor de Deus, que vocês sabem que o negócio tá puxado. Negócio com dinheiro, ninguém pode tá com dinheiro, ninguém vem mais não. É o Pix, é o... É, que a gente faz a entrega na hora. Isso. Né, Paulo Sérgio? Aí vem, confere aqui a mercadoria, olha o direito antes, faz a negociação, faça a entrega. E vai ser assim, já vai adiantar. Deus quiser. Nós estamos organizando, né, Paulo? Nós estamos organizando mais, quem vocês estão vendo, acompanhando aí. E ainda mais, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês tinham certeza disso. Que tudo isso que o Paulo Sérgio tá vendo, não é só por lucro de dinheiro, não. Lógico que a gente quer lucrar, lógico que a gente quer ter nosso dinheiro. Que todo negócio, ele prospera, porque é a bênção de Deus. Mas a questão todinha, a gente ama o que faz. Na verdade, você se acordar todo dia, 5 horas da manhã, entrar na luta de trabalho, chegando aqui nesse sítio, que você sabe quem cria, sabe do que eu tô falando. Você não vai encontrar flores aqui, não. Você vai pegar bosta. Se esqueimar aqui de manhã, você entra com uma botazinha dentro do chiqueiro, sai limpando. Na mesma hora depois, você volta já com a ração, bota uma raçãozinha pra ele, despejando o soro lá. E ele não quer saber nem, ele quer comer. Quer comer, quer a baiolinha. É um estilo de vida diferente, né? Que a gente tá fluindo e canalizando pra dar certo. E aqui vai ser muito bom nesse sítio, aqui onde nós estamos. Eu tô querendo muitos planos que nós temos, mas tem muitas coisas pra fazer aqui. Vai ter muito conteúdo nesse canal. Eu quero que você... Oi, minha gente, preste atenção como eu quero, viu? Oi, preste atenção. Vocês vão ligar pra gente, nós vamos atender vocês, mas é assim... Olá, grande sítio novo lá, como eu posso ajudar? Aí vocês... Oi, Paula, tudo bom? Eu quero um pouco com a engorda, eu quero um reprodutor, eu quero... Ó, a gente tá agenda, tu vem, toma um cafezinho aqui com a gente, né, Paulo Sérgio? Chegou demais. Eu vou fazer um fogãozinho de lenha-leita, uma cafezinha na lenha. Vai ter um queijinho, vai ter um pãozinho. Não vai ser bom, né, Paulo Sérgio? Bora sonhar, né, Paulo Sérgio? Essa é a nossa primeira... Primeira... Estamos começando, porque eu quero dizer o sonho, hein? Graças a Deus a Asba já tá se conformada. Tá dando sentido já, o que eu quero, né? Aí depois eu vou passar pra casa ali, a gente tá propondo a gente cá por aqui. E espero que nesse vídeo a gente tenha inspirado vocês, tirado dúvida, ajudado na questão também da criação da ração, né? E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta muito! Deixa eu já ativa o sininho. Então vamos que vamos, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.